Atribulado Abre a Cristo o teu coração Tudo Ele entende que pode ajudar Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Não desanimes, pois o Redentor É a talaia de todos os seus Ele do céu ouvirá teu clamor Tudo entende o Filho de Deus Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Obra perfeita procura fazer Tenho paciência na luta e na dor Cristo é contigo e dele é o poder Tudo entende o teu Salvador Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração O teu coração O teu coração O teu coração O teu coração